A Avenida Rio Doce, saída do viaduto das fronteiras, região norte da capital. A noite deste sábado, a gente tem um registro de um acidente com vítima fatal. As imagens mostram uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de passeio. Informações ainda, uma colisão frontal, o motociclista descia o viaduto e o veículo modelo Logan subia. Foi feito o teste de bafonto no condutor do Logan, não deu nenhuma alteração, o motorista não bebeu. Ele permaneceu no local, chamou o resgate do SAMU, mas infelizmente não se pôde fazer nada. A vítima, identificada como Décio Félix Ferreira, 53 anos. Amigos e familiares já chegaram ao local e choram pela perca de seu ente querido. Teve um acidente aqui nesse mesmo local, um carro perdeu o controle e colidiu contra o poste. Inclusive a base do poste está bem danificada e é a prova do que a gente está falando. A falta de iluminação, a falta de sinalização aqui nesse local, até quando isso vai ficar acontecendo, até quando as autoridades vão ficar inetes. Já se for uma vida hoje, quantas vidas serão necessárias para que o pró-transporte saia do papel, para que ilumine esse viaduto e sinalize de forma adequada. Passou 20 minutos que o carro da Cepetã veio, que tirou o carro aí e aconteceu esse acidente. Não é o primeiro acidente com vítima fatal não, é diretamente aqui. Agora é uma falta de respeito com a população, que não tem cabimento aqui. Você está vendo aqui um cidadão aqui, acabou de falecer. As imagens são do Águia. Sou o Hudson Silvestre, Via Certa Natal. Sou o Hudson Silvestre, Via Certa Natal.